Os preços médios da gasolina, do etanol e do diesel recuaram nas bombas do país na semana passada, que compreende o período entre os dias 12 a 18 de março. De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o preço médio do litro da gasolina comum caiu para R$ 5,54, R$ 3,00 a menos do que os R$ 5,57 cobrados na semana imediatamente anterior. O litro da gasolina mais caro custou R$ 7,19 e o motorista que pagou mais barato desembolsou R$ 4,47 pela mesma quantidade do produto. Já o preço médio do litro do etanol baixou nos postos de R$ 3,96 para R$ 3,94 entre uma semana e outra. Com relação ao diesel, os números do monitoramento da ANP mostram que o valor médio do litro variou um pouco menos, R$ 1,00, foi de R$ 5,91 para R$ 5,90. No entanto, teve motorista que precisou desembolsar até R$ 7,69 pelo litro do combustível usado em caminhões. De acordo com a ANP, o posto com o preço do diesel mais caro do país fica no estado do Pará. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.